Já estamos de volta agora com a sua participação aqui no nosso Gazeta News, é o Gazap, que hoje vem da zona sul da capital. O Júlio Noronha flagrou uma situação que, segundo ele, é frequente ali em cidade de Ademar, na região de Interlagos. Estamos aqui na rua David A, de 1907, na entrada de um condomínio. Olha só, aonde o pessoal deixa o carro parado. Às vezes tem quatro, cinco carros parados. Esse carro está parado aqui já há mais de uma hora. Aí no seu bairro também faltam agentes da CET ou ainda viaturas de trânsito da Polícia Militar para fiscalizar e até mesmo orientar os motoristas? Grave o seu flagrante e mande para o número 119961-6121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site. Você não se esqueça de fazer o vídeo com o celular assim, deitado. Participe! Olha, de acordo com a CET, a fiscalização vai ser intensificada aí na rua de Júlio, que Júlio mostrou pra gente no Gazap, ok?